Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu faço pra gravar vídeos ou então usar durante o dia. A única que fica assim, ó. Se gostaram e querem ver o que eu uso e o passo a passo, vem comigo. Então vamos começar, vem comigo. Antes de fazer a maquiagem eu prendo o cabelo, pra não sujar o cabelo. Então vamos lá. A base que eu tô usando agora é o Dora, o meu é o Beige 3. Eu ponho aqui assim, ó, a pincel de passar a base e vou passar. Se eu olhando pra baixo, eu tô olhando pro esquema. Passa aqui com os uns um pouco. Agora o corretivo. O corretivo que eu uso pra cá, assim, embaixo do olho, na área das olheiras, quando eu quero iluminar um pouco, eu uso esse da Mary Kay, que ele é mais claro. E pras mantinhas, essas coisas do rosto, eu uso o da Candice Perenice. O da Candice Perenice o meu é na cor 2 e da Mary Kay é na cor 1. Eu aplico com o dedo mesmo, com a Candice Perenice, e dando batidinha. Eu vou descendo com ele, até fazer um triângulo. E dar uma subidinha com ele pra cá. E aí, eu coloco o dedo mesmo. E aí, eu coloco o dedo mesmo. Pronto. Agora, com o da Candice Perenice, eu vou passando umas linchinhas. E aí, eu coloco o dedo mesmo. Agora, aqui na área que passou o mais claro, eu vou passar o da Vult, o pó translúcido. Agora, no resto do rosto, que foi o outro, eu vou passar esse pó da Mary Kay. E aí, o meu é o Vori 2. Agora, pode ser tanto com esse daqui, desse lado também, desses que são dois. Ou então, com um pincel chancredinho assim, a gente pega pra passar o contorno, que é o bronzer. Eu uso tanto esse, da Benefit, tanto esse daqui da New York Colors. Então, eu já vou passar esse daqui. Aqui, fazer um pincel chancredinho. Aqui, fazer um pincel. Agora, esse aqui, pode ser tanto o mesmo do pó, ou então um outro que seja gordinho, assim, pra passar o blush. O que eu uso é o da Mary Kay, olha. Assim. Agora, eu passo... Agora, eu passo o lápis bege. Esse daqui é o da Dylos. Agora, você escolhe o batom. Então, se você quiser, eu vou passar esse rosinha, rosinho. Da hora que a gente se vê no início, rosadinho. Então, a mic fica assim. Agora, a gente... Solta o cabelo. Tá pronto. Pra fazer o que quiser. Gravar vídeo, sair. O batom pode ser a cor que você quiser. Eu coloco sempre um batom mais forte. Porque como eu não passei sombra, não passei nada. Então, ele chama mais atenção. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se inscrevam aqui no canal. Se tiverem sugestões de vídeo, deixem nos comentários. E é isso. Até a próxima. Um big beijo. Tchau. Tchau.